Olá, amigos leitores e seguidores do F5 Conchal, muito bom dia! E estamos aqui no centro de Conchal, onde daqui a pouquinho vai ser dada a largada do segundo encontro de jipeiros, gaioleiros, que enfim, eles vão estar saindo fazendo um trajeto aí de um pouco mais de 50 quilômetros de ida e volta e depois vão retornar aqui à igreja Sagrado Coração, a igreja Matriz, onde uma festa irá acontecer. O evento é bem eficiente, aí é a escolta da quarta municipal. Coitada a largada! Coitada, 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 coitada Vamos lá. 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 Um abraço e até mais tarde. Fiquem com Deus.